Rapaziada, primeiro de tudo, camisa do canal, vai tá o link aí na descrição pra quem quiser comprar A gente precisa dessa moral aí pra você ajudar a financiar o canal, a gente conseguir bancar as viagens aí com dinheiro do nosso próprio bolso E acompanhar o Vasco aí em todos os jogos do Brasil que vai chegar a comprar do brasileiro aí E a gente quer acompanhar o Vasco aí no maior número de jogos possíveis Então ó, tem essa aqui, mais dois modelos, no vlog também vai ter explicando melhor aí, o link tá aí na descrição pra você comprar E o jogo hoje, cara, 3x0, chuva aqui no Rio de Janeiro, chuva só se for de gols, né prefeito? Pô, mandou geral ficar em casa aqui, o Vasco já tem levado um prejuízo, porque só 9 mil presentes hoje aqui Por conta do alerta de chuva, que não ocorreu, né, não choveu, chuva só de gols do Vasco aí, 3x0 pra cima do Resende Mas não foi mais que obrigação, a gente sabe, mas estamos na final e agora esperar aí Flamengo Fluminense Ó, estão revoltados aí com o Crivella, esperar Flamengo Fluminense aí pra gente jogar a final E levar essa taça Guanabara pra casa, a gente sabe que não importa muito, mas ganhar de um rival é sempre importante E é isso, é... enfim, eu tava meio bêbado, nem lembro direito quem fez os gols Foi um contra, um do Marrone e um do... não, um do Lucas Mineiro de cabeça, cara Subiu, gol de playstation, ele subiu sozinho, Lucas Mineiro, boa partida dele E cara, boa partida dos dois laterais do Vasco aí, o Paraguaio, Raul Cáceres e Danilo Barcelos Mandaram bem demais, enfim... e agora, carinha sica, hein Galera do Espírito Santo, carinha sica, hein Vamos brotar aí que o Serra passou de fase Copa do Brasil, tamo junto, é isso Deixa o seu like, se inscreva e... valeu!